Então bora lá galera, seguindo com o que a gente estava fazendo, com o nosso joguinho, não é mesmo? Igor Ferreira, Jogos Vorazes, Enxamas ou Esperança Parte 2? Cara, pensa numa franquia que eu comecei amando e eu terminei triste, terminei não gostando, por assim dizer. É Jogos Vorazes. Eu adoro os primeiros dois filmes e eu não gosto dos últimos dois filmes. Então aqui tá muito fácil o apago da existência. A Esperança Parte 2. Jogos Vorazes, assisto. E Enxamas, amo. Nossa, Enxamas é sensacional. É muito, muito bom. Não tem jeito. Amo Enxamas, eu lembro. Mas eu lembro até hoje do final. Eu vi na pior sala de cinema. Mas aquela cena dela tacando a flecha no escudo. Nossa senhora. Lembro até hoje. Eu acho que eu vi esse filme umas duas vezes. Mas eu lembro até hoje. Então é muito bom. Aí o Luiz Eduardo aqui, ele mandou um bagulho mais complicado, né? Luiz Eduardo Luz. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Toro Amor de Trovão e Homem-Formiga com Antomania. Apago da existência, Toro Amor de Trovão, como eu já tinha especificado. Homem-Formiga com Antomania. Assisto e amo Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Recentemente eu comentei. Eu postei no story do Instagram. Eu falei assim, gente, como eu gosto de Doutor Estranho 2. Não tem jeito. Me desculpa as pessoas que não gostaram, mas eu gosto. Então Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Atores. Gal Gadot, Scarlett Johansson e Elizabeth Olsen. Cara, eu não vou nem por beleza ou por pessoa. Eu vou por atuação, beleza? Amo Scarlett Johansson. Assisto Elizabeth Olsen e apago da essência Gal Gadot. Gal Gadot, você é linda, mas como atriz você não chega aos pés das outras duas. Elizabeth Olsen. Adoro, mas Scarlett Johansson, que atriz, que atriz. Não à toa já foi indicada por Oscar, né, mais de uma vez. Então, Scarlett Johansson. E tá passando o carrinho do gás. Ô, gás! Aí vamos lá, o Luiz continua aqui. Homem de Aço, Batman e Superman. E eu acredito que ele tenha feito, né, a trilogia Snyder. Homem de Aço, Batman e Snyder Cut. Cara, eu tenho que confessar algo pra vocês aqui. Eu gosto real de Batman e Superman. Eu gosto muito. Eu lembro quando eu fui ver o Snyder Cut, eu fui rever. Eu falei assim, mano, vamos ver se eu mudei de opiniões. Já era uma época que eu tava mais maduro em relação às minhas opiniões. E, cara, Homem de Aço me cansa muito no final. Aquela batalha parece que dura um século. Me cansa demais. Me cansa. É um filme bom, mas Batman e Superman eu acho um filme muito bom. Eu curto muito Batman e Superman. Eu sei que ele tem problemas, mas... Eu gosto, eu gosto da trilha, eu gosto da forma que a história é contada. Tipo, diversas coisas. Nossa, eu me perdi total aqui, gente. Mas eu curto muito Batman e Superman, mano. Não tem jeito. Me desculpa mesmo. Então, Batman e Superman eu assisto. Homem de Aço eu apago da existência. E Snyder Cut eu amo. É longo, tem câmera lenta, mas... Nossa Senhora! A cena do Flash, a cena da briga. O final é tudo muito, muito da hora. Nossa, que filme. Eu queria muito ter visto ele no cinema, velho. Que ódio. Voltando pra lá, tem mais, tem mais. Ah, Dourado Luke. Tu voltou, né? Tu voltou, não voltou? Eu acho que tá aparecendo no começo, você voltou agora. Então, bora lá. Eu acho que eu tirei pro outro, mas deu pra entender o que ele ia falar aqui, né? House of Dragon, Anéis do Poder, The Witcher. Complicado, porque eu só vi uma dessas três. E The Witcher foi a série. E não fez muita diferença pra mim. Então, eu vou seguir pela opinião do público. Tá bom? Essa não vai ser a minha opinião. Vai ser a opinião do público. Porque The Witcher, por mim, não faz diferença. Então seria apago da existência. Mas as outras duas, eu não vi também. Então eu vou pelo... Pelo que eu vi da galera falando por aí. House of Dragon, amo. Anéis do Poder, assisto. E The Witcher, apago da existência. Acho que isso é uma certa unanimidade entre as pessoas. Talvez as pessoas troquem com Anéis do Poder. Mas House of Dragon eu vi ser muito elogiada. Então, esta é a minha opinião. Não é a minha opinião. É a opinião do que eu vi pela internet. Agora esse daqui é pra nerdinha. Esse daqui é pra gamer. Pikachu, Mario e Sonic. Mano, o cara do gás tá aqui, mano. Não é possível. Vamos lá. Eis uma questão, não é mesmo? Mas não é tão questão assim. Por quê? Porque eu não tive uma infância com o Pikachu. Eu não vi Pokémon. Então, eu gosto do personagem. Acho bonitinho. Pikachu e tal, essas coisas. Mas não faz diferença pra mim. Então, eu apago da existência. Mario e Sonic, eu joguei muito no site Clique Jogos. Eu adorava jogar esses dois personagens. E estou muito... Estive muito animado pra ver o filme do Sonic. E sou muito animado pra ver o filme do Mario. Então, amo o Mario. Assisto o Sonic. Jogo o Sonic. E apago da existência do Pikachu. Mano, o Sonic é muito legal. Mas Mario Bros. é cultural, entendeu? É icônico. Com a musiquinha, o jeito de falar, as coisinhas do jogo. Tem tanta originalidade no jogo do Mario, que Sonic não chega aos pés. Me desculpa. Pelo menos do que eu joguei de Sonic. Qual que é a música do Sonic? Não existe, entendeu? Então, mano, Mario sempre seria o primeiro. Não importa quem. Agora aqui. Watchmen, Homem-Aranha 2, The Flash e o Ezra Miller. Irmão, você colocou quatro? Aí fica complicado, né, Pedro? Ô, Pedro. Pedro. O que isso quer dizer, Pedro? Watchmen, Homem-Aranha 2, Watchmen. Série ou filme? É muito complicado, sabe, né? Porque tem... Eu vou supor que é filme. Porque você botou Homem-Aranha 2 e The Flash e Ezra Miller. Eu suponho que você está falando do tipo The Flash e do Ezra Miller. Ou The Flash e a série. Entendeu? Tá complicado. Eu não entendi o que isso quer dizer. Mas, vamos lá. Homem-Aranha 2. Amo. Ele perde para os dois... Os outros perderiam para o Homem-Aranha de qualquer jeito. Entendeu? Se bem que eu não assisti a série do Watchmen. Então, a série do Watchmen talvez seja a melhor. Mas, Homem-Aranha 2 tem no meu coração. Né? Tobias. É... Agora, o Watchmen e The Flash, eu não sei. Porque se for o Watchmen, o filme eu não curti tanto. E The Flash é a série ou Ezra Miller, entende? Ah... Muito complicado. Mas... Se for a série, eu coloco o Watchmen, assisto. Se for filme, eu apago da existência. Beleza? Porque The Flash, sendo do Ezra Miller ou a série, eu assisto. Comparado ao Watchmen, filme. Beleza? É nóis. Elvini Moreira. Bora lá, Elvini. Mano, Elvini sempre comentando nos meus vídeos, comentando ali no canal. Adoro, adoro, tá bom? Sempre comentando no Instagram mesmo. É muito participativo, gosto. Na real, muita gente aqui é participativo, tá bom, gente? Me desculpa, eu tava falando só agora. Mas, enfim, o Elvini é um nome que marcou na minha cabeça. Então, parabéns, Elvini. Stranger Things, Cobra Kai, Vandia. Apago da existência, Vandia. Assisto Cobra Kai. Amo Stranger Things. Fácil, simples. Cobra Kai, é muito divertido. Agora, filmes. Ele botou Harry Potter aqui. Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban, muito bom. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e Vingadores da Guerra Infinita. Não tenho tanta afinidade com Harry Potter assim, mas vamos lá. Vingadores da Guerra Infinita, amo. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Apago da existência. E Harry Potter, assisto. Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban é um dos melhores filmes de Harry Potter. Então, é muito bom mesmo. Guerra Infinita, já falei muito. E Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, já falei também. Já deixei clara a minha opinião sobre. Enquanto a galera não botar aqui um... Os três filmes do Homem-Aranha, os três ruim. Aí, tá ligado aquelas? Não, mentira, gente. Mas é que Sem Volta Pra Casa eu não acho tudo isso, mano. Como filme, assim, entendeu? É muito bom. Mas a galera tá se pegando muito pelo fanservice. É um ótimo filme. Mas a galera se perde muito pelo fanservice. Agora aqui, ele foi muito sacanagem, mano. Mano, ele pegou, tipo, atrizes elite. Viola Davis, Tia Dostridor, Meryl Streep. Eu não vi muito da Meryl Streep e da Tilda Swinton. A Viola Davis tem mais... Eu tenho mais conhecimento de filmes assim. Vi mais a Viola Davis. Porém, eu tenho noção da importância da carreira da Meryl Streep. Então, amo Meryl Streep. Não, se bem que amo é pessoal, né? Então, amo Viola Davis. Assisto Meryl Streep e apago da essência Tilda Swinton. Mas se eu fosse racional, eu colocaria Meryl Streep em primeiro, Viola Davis em segundo e Tilda Swinton em terceiro. Tilda Swinton é muito boa. Mas, tipo assim, mano, ela não foi tão indicada ao Oscar quanto a Viola Davis e a Meryl Streep. Então, só isso já diz muito. Se bem que o Oscar também, às vezes, não indica umas pessoas que merecem, né? Mas, enfim. Vocês me entenderam. É... Lupe, Rafa. Rafa Lupe. É minha amiga da faculdade. Olha que linda. Ela mal interage comigo sobre o canal, mas de vez que ela interage. Então, bora lá. Os Incríveis, Viva na Vida é uma Festa e Monstros S.A. Dificilmente ela vai ver esse vídeo, mas eu vou responder. É... Amo Os Incríveis. Assisto Mons S.A. Apago da Essência Viva. Viva é um filme que não me pegou tanto, assim, quanto boa parte da galera. Por exemplo, Zootopia me pegou mais. Soul me pegou mais. Red Crescer numa Fera me pegou mais. Então, eu coloco ele em Apago da Essência. Mons S.A. já é um filme que eu vi muito na minha infância. Eu amo com todas as paixões. E Os Incríveis é uma das melhores animações da minha vida. Então, enfim. Vocês entendem, não entendem? Agora, o Henrique aqui. Eeeeh, o Henrique bandou a elite de séries de super-heróis. Vamos lá. Liga da Justiça Sem Limites, O Espetacular Homem-Aranha e Justiça Jovem. Henrique, eu sinto que você viu o meu vídeo de 10 melhores séries de super-heróis. Porque, literalmente, esse é o top 3. Teoricamente, ele sabe a minha resposta. Mas aqui a gente tá indo pelo coração. Ou talvez não. Espetacular Homem-Aranha é muito importante. Eu amo muito esse desenho. Mas ele foi cancelado. Muita gente não viu. E não teve o mesmo impacto que O Homem-Aranha dos anos 90. Justiça Jovem é definitivamente a melhor série animada que eu já assisti. É tipo, segunda temporada é elite de como se fazer uma série animada. E a quarta temporada foi maravilhosa. Eu fiz até vídeo aqui no canal. Liga da Justiça Sem Limites é um marco pra série de TV de animação de super-heróis. Então, eu apago da existência Homem-Aranha com dores no coração. Porque... Espetacular Spider-Man. Liga da Justiça Sem Limites eu assisto. E Justiça Jovem eu amo. Eu amo as três, tá bom? Mas Justiça Jovem... Tem um marco ali na segunda temporada. Nossa, aquela segunda temporada é perfeita. Perfeita. Como temporada. Se bem que a quarta temporada de Justiça Sem Limites... Liga da Justiça Sem Limites é muito dividido, gente. Tem episódios muito bons, muito épicos e marcantes, mas é muito... O Justiça Jovem é uma grata evolução. É sensacional. Não tem jeito. Tem mais? Não, não tem mais, né? Agora vamos pra cá. Vamos lá, estamos chegando no final, hein, gente? Chegando no final. Olha que sacanagem! Cacalitos! Cacalitos. Cacalitos. Que sacanagem. Irmão. Andrew Garfield, Tom Holland e Tobey Maguire. Amo Andrew Garfield. Assisto o Tom Holland e apago das estesas de Tobey Maguire. Me desculpa! Mas Tom Maguire não é um ator tão bom quanto os outros dois. E... É isso. Simplesmente essa é a minha vibe. E também como ator, por mais que eu tenha muito carinho pelo Tom Maguire, primeiro nome era, né, Thaos? Eu acho o Tom Holland muito carinho. Mas toda vez que eu vejo ele nas coisas mais, eu fico muito bobo de felicidade. E o Andrew Garfield tem o meu coração. Toda vez que eu já postei desse homem no Instagram, só quem acompanha sabe. Eu amo o Andrew Garfield. Não tem jeito. É um dos atores que eu mais gosto, assim, de todos os tempos. João C.J. Arantes, gente. É o querido João que aparece nos vídeos da Marvel, entendeu? Que tá sempre por aí no canal de vez em quando. Lindo, maravilhoso. É ele. How I Met Your Mother, Will Smith e Percy Jackson. Mano. What the fuck? Ele juntou três coisas totalmente distintas aqui. E é muito bem a cara dele, tá bom? Porque ele tá relendo o livro de Percy Jackson. Ele adora o Will Smith e a série favorita dele é How I Met Your Mother. E ele me conhece. Ele sabe que eu gosto das três coisas também. Mas, enfim. Eu apago da existência Percy Jackson. Eu assisto Will Smith. E eu amo How I Met Your Mother. É uma das minhas séries favoritas também. Então, teve muito impacto na minha vida também. Vi três vezes já essa série completa. Então, How I Met Your Mother. Amo Will Smith. Assisto, até porque o Will Smith é um... Mano, pro cinema é muito importante. Maluco no pedaço. A Procura da Felicidade dos filmes que ele fez, sabe? Não tem jeito. E Percy Jackson. Gosto, gosto muito. Mas não gosto tanto quanto os outros dois. Cantinhos Geek. Cantinhos Geek fez muito comentário, mano. Adorei. E eu percebi que ele adorou o post também. Ele adorou a ideia. Então, bora lá. Cavaleiro das Trevas. Prisioneiro de Azkaban. Eita, eita. Que negócio vai ser tenso. E Guerra Infinita. Ah, Cantinhos Geek. Você não tá pra brincadeira, né? No coração, Guerra Infinita fica em primeiro. Na Racionalidade, Guerra Infinita fica em segundo. Tá bom? E aí, quem fica por último, que eu apagaria da existência de qualquer jeito, é Prisioneiro de Azkaban. Tá bom? Não fiquem tristes. Mas Cavaleiro das Trevas é, tipo, um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. No MMDB, é um dos melhores filmes de todos os tempos, né? Nem de heróis. É de todos os tempos. E Guerra Infinita, mano. Tudo pra mim, né? Thanos vencendo, tudo mais. Guerra das Trevas e Guerra Infinita estão aqui, de certa forma. Porque os dois são, tipo, o vilão quase ganhando. Só que o Cavaleiro das Trevas, o herói ainda ganha, né? Pelo lança ali dos prisioneiros, dos navios. Nossa, que filme épico do caramba. Cavaleiro das Trevas, amo. Guerra Infinita, assisto. E Prisioneiro de Azkaban, Apago da Existência. É nóis. Que heróis. Depois, Prison Break, How I Met Your Mother e Game of Thrones. Cara, tu tem muita sorte que eu vi o Prison Break. Porque eu não sei se eu já informei no canal em algum momento que eu assisti Prison Break. Mas tu botou Prison Break do além, né? Que sorte. Game of Thrones eu não assisti. Então Game of Thrones eu apago da existência. How I Met Your Mother tem meu coração. E Prison Break eu assisto. Mano, Prison Break é do caramba. Há muito tempo eu tô pra rever a série. Porque ela é muito boa e eu assisti muito quando menor, assim. Então tem muita coisa que eu não lembro. Mas eu gosto pra caramba de Prison Break. Então Prison Break eu assisto. Amo Real Met Your Mother porque é uma das minhas séries favoritas. E Game of Thrones eu não assisti. Tiro. Apago da existência. Aí depois eu acho que ele botou animações da DC. Esse daqui é nerd, hein? Esse é nerd. Ou é quadrinho? Acho que é quadrinho, hein? Porque Guerras Secretas não tem filme. Não tem animação. Então é quadrinho. Eita que... Esse é nerd mesmo. Esse foi pro quadrinho. Legal, gosto. Senti falta de ter quadrinhos aqui. Piada Mortal, Longo Dia das Bruxas, Guerras Secretas. Piada Mortal e Longo Dia das Bruxas é do Batman. E Guerras Secretas é da Marvel. Nossa. É complicado. Guerras Secretas é muito importante. Muito da hora. Mas é a leitura que eu menos lembro. Piada Mortal e Longo Dia das Bruxas me marcaram mais mentalmente. Então eu vou colocar... Guerras Secretas em Apago da Existência. Porque não me marcou tanto. Por mais que tenha um impacto de... Juntou os dois universos Ultimate e 616 da Marvel. Não me marcou tanto mentalmente quanto o Longo Dia das Bruxas e Piada Mortal. É. É isso. Piada Mortal. Amo. É o primeiro. É simplesmente alamor, icônico. Fecha de uma forma que fica entreaberto. É um quadrinho que era pra ser autoral e fora da cronologia. Mas foi tão bom que jogaram pra cronologia. E é muito pesado. E o Longo Dia das Bruxas é... Não... É a trama que inspirou tanto o Batman Cabral das Trevas quanto o filme do The Batman. Sabe? É tipo... É o filme de coisas acontecendo. O Batman tentando descobrir. É o Batman investigativo. E é no segundo ano dele. E tem toda a história com o Mulher e Gato. É tipo uma baita história de origem. E é muito, muito bom. Nossa, eu adoro. Eu li recentemente. Então... É isso. É... Amo Piada Mortal. Leio Longo Dia das Bruxas. E apagou o Desseguir as Secretas. Me desculpa. Marvel tem outros clássicos. Então tá tudo bem. E aqui... Ele botou atores. Atores. Johnny Depp, Christian Bale e Pedro Pascal. Ah, mano. Aqui eu vou pelo coração. Então... Tá bom? Johnny Depp... Eu não tenho tanta afinidade assim. Gosto muito Piratas do Caribe. Puts, adoro ele no Piratas do Caribe. Mas só. Então... Lá embaixo. Entendeu? Tá? Até porque, né... Enfim. É isso. Até teve as suas tretas aí. E pá. Então... Apagou a licença de Johnny Depp. Christian Bale. Foi o Batman. É um ator que tá direto no Oscar. Então, como ator, é excelente para você assistir a atuação dele. Então, assisto. Mas Pedro Pascal tem o meu coração. O cara é o Joel. O cara é o Mandaloriano. O cara é... Todo papel que ele faz. Ele tem o meu coração. Eu fico todo boialhinho. É isso porque eu nem conheci ele, por exemplo, em Narcos. Quero ver Narcos por conta dele. Sendo que já tem o Wagner Moura. Nossa senhora. O cara é muito... Mano, Pedro Pascal. E você vendo ele como ator? Ele nas entrevistas? Eu acho que tem muito disso também, tá bom? Gente, tanto para Andrew Garfield, Tom Holland, quanto o Pedro Pascal. São tipos de atores que você vê na internet. Que você vê interagindo com os entrevistadores, os fãs normais. E eles são muito carismáticos. Eles são muito legais. Eles são legais. Você olha e você fala assim. Nossa, eu queria ser amigo deles. Então é por isso que eles estão nesses lugares, entendeu? Que eu coloco eles como amo. Porque é um ator que, tipo... Mano, o Christian B é muito chato nas entrevistas. Ele deve parecer legal, mas ele também é muito meio estranho. Então, tipo, o Pedro Pascal, ele é todo fofinho, legal, divertido. Ele zoa, ele pisca. Entende? É isso. O ator que interage mais é bem mais legal. O Tom Holland perde por pouco por Andrew Garfield, por exemplo, naquele outro. Porque o Tom Holland é muito carismático. Ele é muito divertido como ator. De se acompanhar assim. Mas o Andrew Garfield não tem jeito, né? O Andrew Garfield, ele ama Homem-Aranha. Poucas ideias. Amo mais que todo mundo. E aí, chegamos ao final da lista. Pode ver que o Johnny Depp e o Christian Bale, né? Tá aqui, ó. Faltam só dois. Que é do Breno. Querido Breno também, que participa aí dos vídeos. Nossa, ó. Eu vou jogar aqui, tá? Vou jogar em direta. Ana, né? Que eu sei que ela me segue. Então, assim, não comentou. E aparece direto no canal. E Giovanni também, tá, Giovanni? Sacanagem, sacanagem. Breno, Gustavo, João. Tudo comentando. E você, Giovanni, não? Beleza, hein? Beleza. Beleza. Vai sumir do canal. Mas o Giovanni é dessa. Ele poucas vezes interage mesmo. E aí, o Breno aqui, maravilhoso. Interagiu. Colocou dois tipos... Dois... Nossa, totalmente... Um é totalmente de carro. Outro é totalmente de comédia, Adam Sandler. Bora lá. Speed Racer, Carros, Velozes e Furiosos 5. Amo Speed Racer. Assisto Velozes e Furiosos 5. Apago da essência carros. Carros é muito legal, mas não me marcou. Não faz tanta diferença na minha vida, assim. Então, se existir ou não existir, não importaria muito. Velozes e Furiosos 5. Acho um filme muito da hora. Muito divertido. É um dos melhores Velozes e Furiosos. E Speed Racer. Puta esgrila! Eu tô há muito tempo pra fazer um vídeo de Speed Racer no canal, gente. Alerta de spoiler. Um dia sairá um vídeo desse se eu não morrer. Então, Speed Racer está a caminho aqui no canal, um vídeo, porque eu amo muito esse filme. Comprei uma camiseta recentemente e vai ser usada quando eu for fazer esse vídeo. E aqui, três comédias. Uma eu não assisti. E essa vocês podem me matar, mas eu juro que eu planejava até fazer um vídeo aqui no canal de, tipo, assistindo pela primeira vez. Que é gente grande. Nunca vi gente grande. Já vi passando pela TV, passando pela tarde, vi algumas cenas, mas nunca assisti inteiramente. O Paizão já assisti gosto, divertido. Acho até que quando eu assisti gente grande, eu vou colocar ele no assisto. Mas como eu não assisti gente grande, gente grande eu apago da assistência. O Paizão, assisto. E, mano, por mim seria um absurdo em qualquer lista a pessoa não colocar clique como amo. Como o melhor. Como o primeiro lugar. Porque, tipo, é o filme do Adam Sandler, entendeu? É o melhor filme de comédia do Adam Sandler. É um dos filmes mais icônicos de Sessão da Tarde. Não do Adam Sandler, de Sessão da Tarde mesmo. Então, enfim, clique em primeiro lugar. É isso. Galera, que lista muito louca. Nossa senhora, vocês pegaram o meu tempo, hein? Putz Grilo, mas foi muito divertido. Eu adorei fazer isso daqui. É bom que vocês me conhecem mais. Vocês entendem mais como é que funciona a minha opinião. Como é que funciona os meus gostos. O que eu gosto, o que eu não gosto. Por aí vai. Então, enfim, curti muito fazer isso com vocês. Se vocês quiserem fazer isso de novo, comentem. A gente faz um parte 3, beleza? A gente começa com outras coisas. Vocês jogam pra outras coisas? Jogam pro quadrinho? Jogam pra outras séries? Enfim, se vocês quiserem, vocês deixem aí nos comentários. Vocês podem pedir por aí também. E aí talvez eu faça de comentários do YouTube. E música. Vocês topam música? Se vocês toparam música, comentem aí. Ah, eu topo música. Hashtag topo música. Beleza? Porque aí, daqui uns meses, quando chegar próximo do dia da música, eu faço um vídeo desse listando músicas. Eu boto aqui até um pouquinho das músicas pra ouvir com vocês, né? A gente ouve junto. Acho que pode ser bem divertido. Então, galera, muito obrigado por esse vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês comentem um outro. Qual que vocês discordam? Qual que vocês concordam? Putz, Davi, concordo muito na maioria das suas opiniões. Davi, concordo geral, mas discordo nisso daqui, nisso daqui. Pode comentar aí, beleza? Eu quero saber muito comentar de vocês. E quero saber se vocês divertiram. Gostaram desse tipo de vídeo? Querem mais desse tipo? Comentem aí, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Foi muito divertido. Valeu. Falou.